Boa noite pra você. Agora na Band, vamos ver as notícias da nossa região. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou ré a influencer acusada de matar um motoboy no trânsito em Curitiba. 30 quilos de cocaína foram apreendidos pela Receita Federal no Porto de Paranaguá. Três cidades paranaenses estão entre as mais violentas do país. No futebol, o Atlético enfrenta o Vasco domingo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. E o Brasil assumiu a liderança mundial na exportação de farelo de soja. São as notícias que você vê agora aqui na Band. Band Cidade 2ª edição. Oferecimento Luzon. Trabalho ou lazer. Vá de Volkswagen. Negócio bom é na Luzon. Condor. Experimente todos os sabores de inverno Condor. Elanac. Desde 1991. Cuidando da sua saúde. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, tornando ré a influencer acusada de matar um motoboy no trânsito em Curitiba. O caso foi em setembro do ano passado. Cássia Viali Martins é acusada de dirigir na contramão e bater de frente contra a moto de Jackson Medeiros, de 36 anos. Foi em setembro de 2022. Após a colisão, a influencer fugiu sem prestar socorro. Segundo a polícia, ela tinha saído de um bar onde ingeriu bebida alcoólica. O motoboy estava trabalhando, fazendo entregas no momento em que foi atingido nesta rua, no bairro Boqueirão. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público denunciou a influencer por homicídio qualificado por meio cruel. Além de aceitar a acusação, a justiça ainda determinou algumas medidas. Cássia está proibida de dirigir, frequentar bares, de sair no período noturno, manter contato com testemunhas e de se ausentar de Curitiba. Para a família da vítima, a expectativa agora é que o julgamento seja marcado o quanto antes. Ela devia ser enjaulada, já digo assim, desde o momento que ela fugiu lá do local. A polícia deveria tomar informações ali e ir até o paradeiro dela para pegar ela em flagrante. Porque esse lance de fugir do local e se apresentar três dias depois, entrar quieto e sair calada, não funciona para a justiça. A jovem responde em liberdade e informou que vai recorrer à decisão da justiça. Uma vez que muitas questões ainda devem ser saneadas por meio de diligências e testemunhas, a fim de demonstrar que não houve qualquer tipo de dolo na conduta de Cássia Viado. Vão recorrer porque ela não pode ficar com restrições devido ao trabalho dela, né? E o meu filho, a restrição que ele teve, ele está lá. Ele não vai sair de lá nunca mais. Bebida, direção na contramão, fuga depois do crime. Então, tem aí os ingredientes. Agora vamos ver o que a justiça define sobre isso. Outro fato importante, seria importante também saber quando tem um caso assim de morte, filhos que ficaram, famílias prejudicadas, porque a gente vê os números todos os dias, mas não sabe a extensão do dano causado por quem está dirigindo de forma irregular. Qual é o prejuízo? O prejuízo sentimental, prejuízo de criação de filhos. Isso, geralmente, a imprensa não vai atrás e deveria ir. Todos nós deveríamos fazer isso. Sabia exatamente quem são essas pessoas? Quantas pessoas foram prejudicadas por uma pessoa que dirigiu de forma irresponsável? É parte do entendimento do estrago que foi causado. A Receita Federal e a Polícia Federal aprenderam hoje uma carga de cocaína no porto de Paranaguá. Esta droga seria enviada para a Europa. A droga estava escondida em um compartimento de um container carregado com frango congelado com destino ao porto de Rotterdam, na Holanda. A Receita Federal afirmou que a droga foi inserida pelos traficantes no container sem o conhecimento do exportador. Segundo o órgão, 407 quilos de cocaína foram apreendidos pela Receita Federal no porto paranaense somente neste ano. Em nota, a TCP, empresa que administra o terminal de containers de Paranaguá, informou que observa todos os protocolos de segurança e realiza a varredura dos containers por meio de pelo menos dois scanners localizados no terminal. Informa ainda que o material apreendido está em posse dos órgãos competentes, que neste momento dão prosseguimento às investigações para apurar as responsabilidades. Uma falha no sistema de freios de um ônibus obrigou um motorista a entrar na área de escape na BR-376, na descida da Serra do Mar. O ônibus levava 29 pessoas indo para Guaratuba, no litoral do estado. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse caso. Vamos rever a imagem aí. Veja como o ônibus entra na área de escape, cheio de pedrinhas, para quem não conhece, e dessa forma ele tem uma frenagem. Então, o que o ônibus não consegue, esse sistema faz e salva muitas vidas, o que é muito importante. O Paraná tem três cidades entre as mais violentas do país. Paranaguá, Almirante Tamandaré e Campo Largo aparecem na lista divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As cidades paranaenses estão entre as 50 mais perigosas. O ranking considerou a taxa de mortes violentas e intencionais registradas em 2022 em cidades com mais de 100 mil habitantes. O município mais violento do país é Jequié, que fica na Bahia. O resultado corresponde ao número total de vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Paranaguá, no litoral do estado, ocupa o 34º lugar, com uma taxa de morte de 47. Já Campo Largo e Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, estão próximas na listagem, com taxas entre 43 e 45. Ah, e tem bastante crime aqui. Tem que tomar cuidado? Tem, bastante. Almirante Tamandaré apareceu entre as cidades mais violentas do país. O que você acha disso? Eu acho que sim. É mais. Muito perigoso aqui. É bom ter mais policial, né? Mais... Falta segurança por aqui? Falta. Tem bastante crime, roubo, assalto? Como é que você vê? É, tem bastante. É, assalto aqui e bastante roubo acontece, né? Igual em todo lugar, mas só que, tipo, aqui acontece mais. Eu não sei explicar muito bem, mas só que... Mas acontece, infelizmente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que as forças policiais atuam constantemente de forma integrada em todas as regiões do Estado, a fim de minimizar ocorrências de criminalidade. Campo Largo e Almirante Tamandaré, que eram cidades pequenas, cidades tranquilas, e foram afetadas pela imigração em massa que veio, principalmente nos anos 70. Quando as cidades crescem tão rapidamente, é o chamado inchaço. Aí acontece esse tipo de situação, não tem emprego para todo mundo, agora a situação está mudando devagar, mas o fato é que a violência cresce, a criminalidade cresce em situações assim. E no caso de Paraná, o porto é propício para isso. A questão do contrabando, tudo facilita. Vamos ver depois do intervalo. O clima frio prejudica e causa aumentos nos preços de frutas e hortaliças. O frio trouxe aumentos nos preços de frutas e hortaliças vendidos nos principais mercados e feiras do país. O Pedro aproveitou o preço do tomate mais em conta e logo garantiu a compra para o final de semana. Dependendo do clima da região, vai alterando também no custo da mercadoria. Aqui o senhor não encontrou problemas? Não, está em conta. Está um preço bem acessível. A cenoura também teve oferta controlada, o que não impediu o menor valor de comercialização das hortaliças. Com a permanência do frio, o desenvolvimento dos dois produtos tende a ser mais demorado, o que pode exercer pressão de alta nos preços agora em julho. Um dos influenciadores ainda é o clima. Segundo o último boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, apontou, por exemplo, que no caso da alface, abaixo ocorreu mesmo com uma diminuição também na quantidade dos produtos encontrados nos mercados analisados. E ainda apresenta o preço um pouco alterado, para cima, com tendência de alta. É a vagem, o chuchu, e a batata que ela dá assim, ela sobe, ela sobe, ela sobe abaixo de semana. As baixas temperaturas também refletiram em uma menor demanda de frutas, como laranja, melancia e mamão, influenciando nos preços mais baixos na média. No caso da banana, ocorreu queda da comercialização. A demanda diminuiu por causa do início das férias escolares, da concorrência com outras frutas e, principalmente, do tempo frio, que atrasou o amadurecimento e comprometeu a qualidade das frutas. No caso da cebola, foi registrada pequenas variações, se mantendo dentro de uma estabilidade de preços na média ponderada. É bom para o bolso, não é atrativo só para a pessoa, para o bolso também. Vamos agora falar do tempo, 16 graus em Curitiba. Vamos ver a imagem aí da capital nesta noite. E vamos ver também a imagem do radar meteorológico do CIMEPAR, que mostra como é que está o céu limpo nesse momento no Paraná. A nebulosidade, às vezes, que é mais fina, ela não aparece nesse tipo de imagem. Aparece aí quando é raio, chuva. Daí fica mais simples de verificar. Para amanhã, tempo bom no Paraná. Ao amanhecer, pode ter neblina no centro-sul, Campos Gerais e leste do estado. As temperaturas amanhã sobem um pouco mais. Curitiba, de 12 a 21. Sol em todas as regiões. Litoral, 17 a 22. Ponta Grossa, 12 a 21. Sul do Paraná, 16 a 23. Norte do Paraná, de 17 a 26 graus. E agora, vamos ver a Agenda Cultural com o João Luiz Fiani. Oi, gente, estamos por aqui. Oi, Vili, boa noite. Boa noite a você que está com a gente no Bande Cidade, segunda edição. Vamos lá para o nosso Divirta-se. Reconhecido internacionalmente como um dos maiores talentos da sua geração, o pianista curitibano Estefan Yatsev, que faz a apresentação única na cidade neste sábado, seis da tarde, no Auditório Regina Casilo. Os ingressos custam R$ 70 e estão disponíveis no Disque Ingressos. De hoje até domingo, a histórica Rua Conselheiro Sinimbu e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá, serão os cenários do Arraiá, em Paranaguá. Uma festa julina típica, com dezenas de atrações, apresentações culturais, brincadeiras e a exibição, gente, de um espetáculo temático por meio de projeção mapeada nas paredes da edificação religiosa construída no Paraná. A primeira. Bom demais, né? E a dica de teatro hoje é a comédia Férias Conjugais do Teatro Lala Schneider. A peça conta a história de um casal que, em crise, resolve dar um tempo na sua relação num final de semana. Ela vai para Porto Seguro e ele para Camboriú, mas algo dá errado e a confusão está formada. Férias Conjugais está em cartaz aos sábados, 8 da noite, no Teatro Lala. Ingressos no site teatrolala.com.br. É isso, Vila, é isso, gente. O importante é curtir a vida, o importante é se divertir. Tchau. Obrigado, Fiane. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina na segunda-feira, mas já tem gente na torcida. O primeiro mundial ninguém esquece. E essa turma aí está na torcida pelo Brasil, com direito à uniforme da seleção. Se é garra que o time brasileiro precisa para chegar à taça, esses bebês têm de sobra. Com poucos dias de vida, eles já sabem o que é lutar. Nesse caso, pelo bem mais precioso, a vida. Ah, fácil não é, mas a gente crê que logo a gente vai poder levar ele para casa e levar ele bem. O primeiro mundial ninguém esquece, né? Ah, com certeza. O pai dele já é apaixonado, então já vem de berço. E é uma menina que está representando mais uma vitória, né? Agora ela está bem, graças a Deus, cada dia progredindo mais e vai continuar assim, se Deus quiser. Sendo juzão, não. Isso mesmo. A gente fica bem feliz, assim, porque o hospital é muito humanizado. É, até quando eu vim pra cá, ele já estava numa outra UTI totalmente diferente. A gente acaba vendo, assim, que tem um amor em todas, né? E elas fazem com que a gente se sinta amado e cuide deles, né? A gente fica bem pertinho deles, então acho que isso ajuda também na recuperação deles, né? As roupinhas temáticas foram confeccionadas pela equipe de costura do hospital. É uma forma de aproximar os familiares, as mamães que ficam até 24 horas na UTI neonatal. É um momento que os bebês, eles... Nós olhamos com outros olhos, é aquele momento de fofurice, né? Então não tem como não extrair um sorriso de alguém quando vê um lacinho, uma bandana, né? Representando uma camiseta da seleção. Isso é muito gratificante. O Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina na próxima segunda-feira. A homenagem no hospital é também a todas as mulheres que lutam por reconhecimento e igualdade. 80% do quadro de profissionais da instituição é formado por mulheres. A categoria da área da saúde, quando eu digo enfermagem, ela é a maior parte é feminina. A maior parte dos acompanhantes na UTI é feminino, que são as mães, as titias, as vovós. Então, isso traz visibilidade, traz entonação para o feminino, né? Estamos aqui, estamos lutando juntos, iremos vencer. Se depender deles, de toda a garra que eles tenham, dá essa dieta grande. Com certeza, com certeza que está. Eles são muito fortes, mais do que nós imaginamos. E vamos ver depois do intervalo. O Atlético apresenta novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. No futebol, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba enfrenta o Fluminense na segunda-feira no Couto Pereira. O Atlético joga domingo no Rio de Janeiro. Sem Tiago Heleno e com um tabu a ser batido, o Atlético Paranaense terá que fazer história domingo, em São Januário, diante do Vasco da Gama. O jogo acontece às 18h30 e sem a presença do público. O time carioca foi punido pelo STJD por conta de confusões na partida contra o Goiás. Quando o assunto é enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, o histórico não é nada bom para o furacão. Em 21 jogos, foram 7 empates e 14 derrotas. Para buscar a primeira vitória, o técnico interino Wesley Carvalho terá apenas um desfalque. Tiago Heleno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, deve jogar o zagueiro Matheus Felipe. O resto do time deve ser uma repetição dos que entraram em campo contra o Bahia na última rodada. Hoje, o furacão fez a apresentação oficial do meia Bruno Sapelli, de 21 anos. Ele deixou o Belgrano da Argentina e assina com o Atlético por cinco temporadas. E na Fórmula 1, neste final de semana, tem a disputa do Grande Prêmio da Hungria. Ele está de volta. Daniel Ricardo foi ocupar o lugar de Nick DeVries, dispensado depois de 10 corridas. O chefe da Red Bull foi direto. Se já estava claro para a gente, por que deixar para depois? Melhor ver logo o que Daniel Ricardo pode trazer nas próximas 12 corridas, disse ele. Na semana passada, Daniel Ricardo pegou o carro atual da Red Bull para fazer o teste de pneus em Silverstone. E ele se adaptou muito rápido. Chegou a rodar, mas na sétima volta já fez o tempo suficiente para estar na primeira fila do grid do Grande Prêmio da Inglaterra. E é aí que a decisão foi tomada. Apesar da popularidade do sorriso de mil dentes, vai ser curioso saber qual Ricardo veremos na pista. O vencedor de oito GPs ou aquele que não conseguia se adaptar a McLaren e terminou a temporada passada em 11º lugar? Na economia, o Brasil superou a Argentina e assumiu a liderança mundial na exportação de farelo de soja. Exportar os grãos de soja é bom, mas exportar o farelo de soja é melhor ainda. Com a última safra recorde e expectativa de aumentar ainda mais a colheita, o Brasil consegue processar mais grãos. E o beneficiamento significa mais dinheiro no bolso. Exportar farelo de soja significa liquidez. Liquidez é dinheiro rodando. Não apenas na cadeia da soja, em toda a cadeia do agronegócio do Brasil e principalmente dentro da propriedade. O Brasil já é o maior exportador de café, soja, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. Agora, a previsão é de que o país assuma pela primeira vez a liderança mundial na exportação de farelo de soja. O posto era ocupado pela Argentina, que teve prejuízos com a seca. A expectativa é de que o Brasil esporte mais de 21 milhões de toneladas de farelo, principalmente para países da Europa. É boa notícia para toda a cadeia produtiva. Então, isso, inevitavelmente, vai gerar mais empregos, vai gerar mais impostos e vai fazer com que o país retenha um pouco mais dessa riqueza produzida por esse grão tão famoso hoje em dia, que é o soja. O farelo de soja é um dos principais insumos usados na cadeia produtiva de proteína animal. Diferente do grão, ele precisa passar por uma indústria e tem mais valor agregado. Então, a gente, como consumidor, possivelmente vai ter esse segundo semestre com o custo das proteínas, em geral, mais baratas. Como exemplo, a gente tem o frango hoje com preço mais barato. Como você viu, foi a seca na Argentina que deu essa possibilidade do Brasil passar, não é garantido que continue assim lá adiante. E temos ainda no Brasil uma diferença, porque aqui em grande parte há uma industrialização. Já a Argentina exporta praticamente quase tudo o que produz. Aqui há, no próprio país, uma utilização industrial dessa produção de soja. Amanhã, nesse horário, nós temos o resumo da semana, neste mesmo horário, trazendo as principais notícias que você viu. E vamos lembrar também que no domingo, às sete da manhã, nós temos o Ban de Entrevista com o empresário da Constituição, José Mário Marim. Ele fala sobre a expansão dos prédios em Curitiba e também desse setor. Um bom final de semana para você.